Vai contar um pouquinho, não fica o que eu faço. Não! Morreu, dá-lo, dá-lo. Ai, se ferrou. Já fogou. Olha o caragueiro. Ai, meu Deus. Pegou o dedo? Morde? Não, não morde. Já fica. Aaaaah! Uau! 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 Ai, filha da prrrrrrr! Nossa. Uau! Ai, meu Deus. Tadinha, mas ficou bem. Oh, quase não. Não foi da cabeça. Oi, coitadinha. Tem que aprender. Uau! Caralho. Porra, gordinho. Porra, gordinho. Porra, fazendo gordinho. Tadinha. Tragou o carro. Tadinha. Ai, coitado. Sem equilíbrio. Oh, surfou. Pescaria. Ah, garoto. Não. Oi! Ah, que fácil. Olha lá, vai cair, quer ver. Meu Deus. Não tinha como não dar. Olha o tamanho da bicicleta, era o tamanho do cara. Uuuuh. Bateu a cabeça. Ah, cara. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca. E o que é legal, isso? É um pálpebra na mudança. Olha o sombra do mel. Ai, bateu o brinco. Nossa. Ah, caraca. Caraca, velho. Olha, caraca! Caraca, velho. Olha o sombra do mel. Bateu brinco. Ah, mas não está num carro. Ah, caraca, vim. Ah, caraca. Caraca, eu não estou falando agora. Ah, dói. Nossa, isso dói, isso dói. Isso dói demais, rapaz. Isso dói, já fez, nunca mais na vida. Já fez, já? Já. Meu Deus, isso dói. Num programa antigo, me desafiaram, foi... Ah, nunca mais me toca isso. Ainda bem que era um programa antigo. Ainda bem, ainda bem.